Olá, sou Mônica Ramos. Começamos agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo pela manhã falamos aqui de um jeito leve e descontraído sobre as questões do nosso estado. Mas hoje o nosso foco é a capital, a nossa cidade maravilhosa. Exibimos agora um programa inédito com reapresentação após o programa Canal Livre. Ou é possível assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Bande Rio. O nosso entrevistado de hoje recebeu do melhor amigo um abacaxi para descascar. Não dizem que é para as mais chegadas que damos as piores missões? Pois é, foi exatamente isso que o prefeito Eduardo Paes fez com o deputado federal Pedro Paulo Carvalho. Entregou a ele a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, que recebeu do seu antecessor com o 13º de servidores atrasados e com dívidas com fornecedores. Pedro Paulo chegou a falar em rombo de 10 bilhões de reais, o que chegou a ser contestado também. Vamos conversar com ele agora e falar deste de muitas outras questões que envolvem a nossa amada cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Secretário Pedro Paulo Carvalho, muito obrigada pela sua participação aqui no Gente do Rio. Obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui no programa Gente do Rio, na Bande, pela primeira vez, né? Vamos lá. Você pegou um grande abacaxi, né? Uma cidade com o 13º do funcionalismo atrasado, com dívidas com fornecedores. Como é que nós estamos hoje? Já estamos no azul, agora teve a venda, o dinheiro da venda da Cedai, que entrou uma graninha boa. Mônica, nós estamos no azul, azul escuro, né? A Prefeitura hoje tem um caixa bastante significativo. Aliás, agradecer aos cariocas que essa semana, no dia 7, em massa pagaram a cota única do IPTU e a primeira parcela do IPTU. Nós tivemos, em um único dia, a maior arrecadação da história, em valores absolutos, por mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais de arrecadação. Então, acredito que isso é um pouco a consciência do Carioca que deve pagar em dia seus impostos, mas também o conjunto de incentivos que nós criamos no ano passado para que ele pague antecipado, com desconto. Então, eu, agradecendo o Carioca, digo o seguinte, a Prefeitura já está com as contas em ordem, nós quitamos todos os passivos do servidor, o 13º, o salário que foi deixado de dezembro de 2020, antecipamos o 13º, antecipamos o dia de pagamento, o servidor recebeu seu pagamento no 5º dia útil, agora no 2º dia útil e nós vamos continuar beneficiando o servidor. Nesse ano agora, estamos estudando algum tipo de reajuste, de recomposição salarial do servidor, ou seja, nós vamos progressivamente melhorar a vida do nosso servidor. Dá para antecipar aqui para a gente o que vai ser esse reajuste, porque o Prefeito Eduardo Paes, nas outras gestões, ele seguiu a tradição, que foi uma tradição, justiça seja feita, vamos dar os nomes aos santos aqui, que começou com o Prefeito César Maia, que até por isso era muito popular entre os servidores, é reajuste ou recomposição anual dos salários. O Prefeito Eduardo Paes fazia isso e vamos seguir assim... Justiça com o Prefeito, hoje o vereador César Maia e justiça com os prefeitos do Rio, Marcelo Alencar, o Conde também foi um prefeito que não interrompeu essa política de recomposição salarial dos servidores, o único ponto fora da curva foi o ex-prefeito, que congelou os salários dos servidores e foi um péssimo prefeito para os servidores e para a cidade. Nós voltaremos à recomposição salarial dos servidores da Prefeitura, sem dúvida alguma, isso é compromisso do Prefeito, nós estamos estudando qual é esse reajuste possível, porque os recursos são limitados. E vai ser quando isso? Esse caixa que a gente tem, Mônica, é uma reserva que a gente tem, mas para dar um aumento para o servidor, nós precisamos que isso seja sustentável ao longo do tempo, senão você dá um reajuste agora e depois quebra a Prefeitura de novo. Então, com toda a responsabilidade, em meio a esse a gente tem que dar reajuste do servidor, tem que convocar professor, nós convocamos agora 1.100 professores, para poder acabar com o problema de déficit de professores e falta de tempo de aula para os alunos da rede municipal, mas a nossa ideia é que para os próximos meses a gente já possa anunciar esse reajuste para o servidor do ano de 2022. Até que mês, mais ou menos? Não, a nossa ideia é, os reajustes eles eram regularmente no meio do ano, né, que se anunciava o reajuste. A nossa ideia é até maio a gente poder já anunciar para o servidor. E o plano de cargos e salários do pessoal da saúde, que é um pessoal que, assim, muito se fala e na importância, a gente reconhece a importância, agora nessa época de pandemia, eles foram mais do que nunca os heróis da resistência. Sem dúvida alguma, é compromisso do prefeito, principalmente duas categorias que nós ficamos devendo dos primeiros dois mandatos do prefeito Eduardo Paes. É bom lembrar que a gente fez plano de cargos para a Conurbe, para a Educação, para a Guarda Municipal. A soma dessas três categorias significa 70% do corpo funcional da prefeitura. Ficamos devendo administrativos e saúde. Administrativos, é bom notar que nós iniciamos janeiro já com o plano de cargos e salários dos administrativos. Da saúde. Dos administrativos de toda a prefeitura. Cerca de 8 mil servidores administrativos tiveram reconhecido o direito do seu plano de cargos e salários. Muitos dobraram o salário. E agora a saúde. Mas a saúde, a gente precisa ter um pouquinho mais de fôlego para poder cumprir esse compromisso. Mas até o final do mandato, eu não tenho dúvida que nós vamos construir a saída para esse plano de cargos e salários da saúde. E a administração dos hospitais, ela tem sido com OS. E de vez em quando surgem denúncias, problemas. Você acha que esse é mesmo o melhor modelo através das OS? Mônica, diferente da educação, a educação você tem um modelo muito mais linear. As escolas são parecidas, é quase como se fosse um modelo bem mais uniforme e simples. Você pode funcionar como professor estatutário e com demais serviços terceirizados. Hospitais, o sistema de saúde é muito mais complexo. Você tem hospitais de grande porte, de médio porte, você tem UPAs, você tem policlínicas, você tem postos de saúde, clínica da família. Então, nós precisamos, na minha visão de gestão, você tem que ter vários modelos. Modelo estatutário, como Salgado Filho, como, por exemplo, Miguel Couto. Você tem um modelo mais flexível com a Rio Saúde, que é a empresa pública. Por exemplo, o centro regional do Lourenço Jorge, a maternidade do Souza Aguiar. Você tem um modelo de OS, que na minha visão é muito mais adequado e funciona melhor quando nós colocamos nas clínicas da família. Porque as clínicas da família funcionam com várias escolas. Então, a OS é mais ágil, ela funciona bem nesse sistema, para prover remédios no tempo certo. Os profissionais de saúde, de atendimento de saúde da família, que tem que ir nos lugares mais difíceis e levar a saúde para a população. Então, na minha visão e na visão do governo, a OS é mais vocacionada para a saúde, para a atenção primária. O modelo de hospitais, ele tem que ser um modelo que seja administração direta, servidor estatutário, Rio Saúde, eu acredito. E agora, o novo modelo que nós estamos fazendo é o seguinte, profissional de saúde estatutário, ou Rio Saúde, seletista concursado, e parceria público-privada para toda a parte de hotelaria, de demais serviços de estacionamento, alimentação. Esse é o novo modelo que nós estamos criando. Por exemplo, o primeiro edital que vai ser publicado é do Souza Aguiar, que é o nosso maior hospital. Ele vai ter todos os profissionais médicos, enfermeiros, ou estatutários, ou da Rio Saúde, mas toda a parte de hotelaria do hospital, toda essa parte, por exemplo, lavanderia, serviços, vai ser feito pela PPP privada. Eu acho que isso dará uma agilidade muito melhor. Essa primeira licitação. Nós estamos tirando as OS dos hospitais para concentrar nas clínicas e os grandes hospitais, unidades de saúde, será esse modelo Rio Saúde estatutário com parceria público-privada. Quando a gente começou a falar de plano de cargos e salários da saúde, você falou que ia começar por algumas categorias e acabou que não completou. Não, plano de cargos e salários da saúde é o plano de todos, enfermagem e profissionais médicos. Tem uma proposta que já é antiga desses servidores, mas ainda é algo que nesse momento nós não temos condição de fazer. Estamos estudando, preparando para que no momento certo a gente possa cumprir a promessa do prefeito. Que vai ser enviado para a Câmara. Seguramente tem que ser enviado à Câmara, tem que ter aprovação legislativa. Mudanças de carreira, tem que ter autorização legislativa. Mas vocês ainda não têm uma previsão de quando isso... O compromisso do prefeito é durante o mandato dele. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós fizemos uma série de ajustes nos erros que foram cometidos, nas injustiças que foram cometidas no servidor no primeiro ano. Nesse segundo ano, como eu lhe falei, administrativo já está valendo. Reajuste geral do servidor. Nós vamos ter que ver a questão do ticket e refeição. Agora, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e a gente tem que fazer com a responsabilidade. O que vai acontecer com o ticket e refeição? A gente tem um pedido muito grande dos servidores de reajuste. E é justo, você vê, quem vai ao supermercado, como eu, como você, qualquer pessoa que vai ao supermercado, sente na pele o que são... A inflação. A inflação não é só na picanha, não. A inflação em tudo. Na picanha a gente até esqueceu, né? No bucho, no frango, na farinha, no arroz. Então, a gente precisa, de alguma forma, fazer essa recomposição do poder aquisitivo do nosso servidor. E a educação? Você falou na educação. Tem um ponto que eu queria tocar na educação, que é o seguinte. Tem a eleição de diretores, né? Que foi uma luta histórica, uma reivindicação antiga, foi implementada. Mas essa eleição, ela mostrou em várias cidades, não só no Rio de Janeiro, que precisa de alguns ajustes. Porque, às vezes, o melhor professor, o professor mais querido, não é o melhor gestor, né? E que tipo de ajustes vocês pretendem fazer nesse pleito? Olha, treinamento, tá? Uma coisa que nós fizemos já na primeira administração nossa, na época com a Cláudia Costin, foi que se estabelecesse pré-condições dos diretores poderem ser elegíveis, né? Programa de qualificação, para que ele possa ter um aperfeiçoamento pedagógico como diretor, mas também um aperfeiçoamento do ponto de vista da gestão, né? Esse programa está sendo retomado agora com o secretário Renan Ferreirinha. Que já esteve aqui com a gente. Para que a gente possa aprimorar os instrumentos, as ferramentas de gestão do diretor. Além disso, nós estamos também reforçando o time de agentes educadores, quer dizer, essa parte administrativa das escolas, para que isso possa tirar tempo do diretor com essas atividades, que possam ser substituíveis para que ele possa concentrar nas funções pedagógicas. Então, vocês vão colocar isso como pré-requisito para que os professores concorram ao diretor, ter algum curso, é um curso da prefeitura. Alguma qualificação, alguma qualificação para que ele esteja apto para concorrer a ser diretor da escola. Sempre deixando claro que a eleição direta será da comunidade escolar. Não, a escolha é da comunidade. Agora, para concorrer, é que tem que cumprir essa pré-condição. Por exemplo, nós praticamente subimos cerca de cinco vezes o recurso disponível que cada escola tem. É o que a gente chama de SDP. É uma espécie de pronto pagamento. É um recurso livre para o professor pintar a escola, comprar papel, botar um ar-condicionado e tal. Na última administração, cada escola recebia cerca de oito mil reais e quando recebia? Por mês? Não, por mês não. Recebia oito, às vezes, e três meses depois de mais oito. Agora, está recebendo cinquenta. Tem escola que está recebendo cem mil reais. Mas tem uma periodicidade? Assim que se esgota, nós repomos esse caixa, dependendo, obviamente, do que é o pleito de custos. Mas, por exemplo, as escolas, eu, por exemplo, visitei no último domingo algumas escolas de Guaratiba e Bangu. E tive com vários diretores muito satisfeitos e reconhecendo que esse recurso, para o início das aulas dessa semana, poder ter uma escola com a cadeira que não está quebrada, o ar-condicionado está funcionando, tem papel para impressora. Então, isso requer do diretor e do corpo funcional da escola também habilidades, instrumentos de gestão, porque tem que prestar conta, o tribunal de contas está em cima desses valores. Então, são questões que a gente precisa reforçar esse time administrativo das escolas do município. Agora, para isso tudo, para ter verba para a escola, para dar reajuste para o funcionalismo, para fazer plano de carreira de saúde, para tudo isso precisa ter dinheiro. E, como você falou, precisa ter uma arrecadação crescente, constante, porque gerir, administrar não é só cortar custos, é aumentar a arrecadação. Qual é a política da prefeitura para manter a bonança, digamos assim? Despesa sempre tem que estar olhando, custo, como eu aprendi com o executivo da ABB, é igual unha, né? Você tem que estar sempre cortando para ela estar no tamanho certo, né? E receita, toda hora buscar aumento de receita. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos, só das receitas da prefeitura, mais de 2 bilhões de arrecadação a mais do que em 2020. É importante lembrar que a prefeitura, durante 4 anos, da administração do Crivella, nunca cumpriu o que estava no orçamento e sempre arrecadou abaixo, no mesmo nível, durante 4 anos. Nós já saltamos a arrecadação. Não é à toa que o nosso orçamento, que nós recebemos, Mônica, foi de 31 bilhões e nós entregamos para a Câmara e aprovamos o orçamento de 40 bilhões de reais. Então, esse esforço de arrecadação maior é contínuo. Por exemplo, em PTU, como eu falei um pouco antes, a arrecadação vem aumentando ano a ano. E SS aumentando ano a ano. E TBU explodiu a arrecadação. A gente tem que olhar também essas receitas transferidas. Por exemplo, na educação, nós temos tendo um bom momento de aumento de arrecadação por conta das receitas do Fundeb, um projeto de lei que a gente aprovou lá. Eu tive a oportunidade de votar a favor como deputado federal. E que hoje a educação em todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, está colhendo os frutos desse aumento da arrecadação. Então, ou seja, olhar para a receita, olhar para a arrecadação tem que ser permanente. Porque sem dinheiro, política social não existe. A gente não consegue melhorar a educação, saúde e tudo mais. Por falar em IPTU, o prefeito Eduardo Paes foi um severo crítico do aumento do IPTU que houve na gestão passada do prefeito Marcelo Crivella. Mas aumentou o IPTU de novo. Não, o IPTU, olha só, o IPTU é... Vamos separar o que é aumento e correção. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é a correção inflacionária do IPTU. Isso acontece todos os anos e é lei, tá, Mônica? É lei. Você corrige o valor pelo IPCA. Outra coisa é o aumento da alíquota. Uma coisa é você mudar a alíquota de forma que você esteja dando um aumento real naquele imposto. Isso nós não fizemos durante os oito anos e nem faremos nesses quatro anos. Ao contrário, nós reduzimos o IPTU, por exemplo, que foi cobrado a mais do governo Crivella, que foi uma coisa que a gente escutou muito, os aumentos absurdos que aconteceram na Zona Oeste, na Zona Norte. Mais 70 mil imóveis tiveram redução do IPTU nesse boleto por conta dessas correções que nós fizemos por dentro da composição do imposto que gerou essas isenções e essas reduções. Então, assim, não há aumento de imposto. Por exemplo, no ano passado, a correção do carnê do IPTU foi de 2%. Como a inflação subiu, essa correção foi um pouco maior e as pessoas não podem confundir o que é aumento do que é a correção inflacionária que está na lei e que todas as capitais reajustaram seus carnês de IPTU. No próximo bloco, será que o carnaval em abril vai render o mesmo faturamento para a cidade do que o de fevereiro ou março? Como resolver a questão financeira dos transportes urbanos? Empresas de ônibus alegam desequilíbrio econômico. Muitas já até fecharam. Fiquem ligados. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje, conversando com o secretário municipal de Fazenda, o dono do cofre, Pedro Paulo Carvalho. Muito obrigada pela sua presença de novo. E agora vamos falar de carnaval. Por causa da variante Ômicron, da expansão, de tudo que a gente já sabe sobre isso, o prefeito teve que adiar o carnaval. Acho que com muita tristeza, porque ele adora o carnaval. Eu também. Ele me falou aqui nos bastidores, né, deputado, que foi você que levou o prefeito para o carnaval, né? Vamos ver. É que o prefeito nasceu na Zona Sul, eu sou da Zona Norte. Ah, vamos ver. Depois, no pingue-pongue, a gente vai fazer um teste de Zona Norte. Vamos ver. Mas, então, agora, eu estive conversando com o pessoal do turismo, principalmente do setor hoteleiro, e eles alegam o seguinte, que nessa época de fevereiro e março, principalmente em relação ao turista estrangeiro, não tem grandes eventos internacionais, grande concorrência internacional, até porque está no inverno, no outro hemisfério e tal. Mas, em abril, já tem mais concorrência e as reservas, elas não foram automaticamente transferidas. Vocês estão calculando que vai ter uma perda nessa transferência? Mônica, é difícil fazer uma estimação precisa agora, nesse momento. Mas, assim, é claro que é uma situação extraordinária, né, que tem perdas e ganhos. E eu não tenho dúvida que tem mais perdas do que ganhos. Ninguém queria, a começar pelo prefeito, né, que nós tivéssemos um adiamento do carnaval, né. Mas, também, acredito que o adiamento é melhor do que não ter o carnaval, né. Então, o que a gente está fazendo é tentar administrar essa situação para que possa, mesmo sendo em abril, ter um evento, um carnaval que o brasileiro, né, que o mundo possa, um pouco, fazer esse ponto de virada, né, depois da pandemia. Mas, óbvio que não é a situação ideal. Por exemplo, a gente acredita que, mesmo o carnaval tendo sido adiado, muita gente, além de não ter transferido as suas passagens, as suas reservas nos hotéis, possam vir para a cidade. Então, talvez, a soma desses dois momentos, um carnaval que foi adiado, mas não acabou a vinda de cariocas para um carnaval em abril extraordinário, possa, no somatório geral, não ser um prejuízo grande para a cidade. Mas, obviamente, é uma situação extraordinária. Essas mesmas fontes falaram comigo, assim, que o turismo nacional, os outros brasileiros de outros estados estão vindo muito para o Rio de Janeiro e que a tendência é que isso continue. Quer dizer, o brasileiro redescobriu o Rio. Vocês têm essa percepção? Têm esses números? Temos esses números. O brasileiro não só redescobriu o Rio, como redescobriu o próprio Brasil. Números, por exemplo, do setor hoteleiro, que, por exemplo, os grandes hotéis cinco estrelas tinham uma ocupação grande de turistas estrangeiros e hoje, basicamente, são de turistas do próprio, do turismo interno, do próprio Brasil. Então, assim, não há dúvida que há uma mudança, seja do ponto de vista da pandemia, seja do ponto de vista do custo da moeda, o dólar, o euro, hoje muito mais penoso para o brasileiro ir para Miami ou ir para Paris, Madri, ele hoje está conhecendo o Brasil e o Rio de Janeiro, como principal ponto turístico do Brasil, está sendo, de certo modo, beneficiado por isso. Então, a gente tem percebido isso nos restaurantes, no hotel, nos hotéis, na ocupação da cidade, obviamente, por muito mais turismo interno do que externo. Agora, falando da nossa casa aqui, da nossa cozinha, do nosso quintal, a Zona Oeste, eleitoralmente, ela é conhecida como a zona do agrião eleitoral. Tem muito eleitor, em época de eleição, os políticos baixam lá em peso, mas reclamam os moradores que depois não aparecem tanto e nem os benefícios. O que é a Zona Oeste? Estou falando da Zona Oeste raiz, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Pode esperar dessa gestão da prefeitura? Presença, né? E como é que a gente averiga essa presença? Hoje a gente tem rede social, né? Quem olhar ali o Instagram do Pedro Paulo, do prefeito, vai ver que, mesmo em ano ímpar, que não é ano de eleição, nós estamos lá, final de semana, sábado, domingo, com a maior alegria, né? Porque uma das características que a gente tem é estar rodando a cidade, estar percebendo, é estar na cidade sem filtro, né? Porque muitas vezes no gabinete você está ali, assessoria, faz aquele bloqueio, vem aquela informação trocada. E quando você está na rua sábado, domingo, feriado, Mônica, você está em contato direto com as pessoas. Então, eu acredito que o que a população pode esperar, e a Zona Oeste especialmente, é mais um governo onde a Zona Oeste e a Zona Norte serão privilegiadas. Por exemplo, no início do ano, no final do primeiro semestre, nós entregamos o planejamento para os próximos quatro anos. Eu também sou secretário de Fazenda e planejamento. E planejamento, é verdade. Nós entregamos o planejamento dos quatro anos do prefeito Eduardo Paes. Dizia 13,9 bilhões de investimento. Desses 13,9, 70% Zona Norte e Zona Oeste. Quer dizer, tem uma escolha de prioridade. Transbrasil, que vai até Realengo, e nós estamos retomando a obra da Transbrasil, e ela não vai parar em Deodoro, o BRT, mas nós vamos fazer, por exemplo, de Realengo até Santa Cruz, toda a requalificação da Avenida Brasil, preparando até no futuro para que o BRT possa chegar a Santa Cruz. Reurbanização de bairros, o chamado Bairro Maravilha, a grande avassaladora maioria na Zona Oeste. Então, obras como, por exemplo, parques que nós estamos fazendo na Cesário de Melo. A exemplo do Parque Madureira, um parque também em Campo Grande e outro em Realengo. Então, são exemplos de como a Zona Oeste vai ser priorizada. Um parque em Campo Grande e outro em Realengo. Em Realengo, que locais? O de Campo Grande é na Cesário de Melo, uma imensa área que tem ali. É bem central ali em Campo Grande, que conecta Campo Grande com Santa Cruz. Tem um mega parque num terreno. Perto do viaduto? Não, não é perto do viaduto. É bem central ali na Cesário de Melo. Em Realengo, é bem lá dentro de Realengo, uma área antiga do Exército. Nós estamos negociando para que possa fazer um grande parque ali para aquela região. Então, assim, são exemplos de investimento, mas eu poderia dar muitos outros. E Zona Norte? Zona Norte. Que teremos, Zona Norte? Zona Norte. Você que é nascido no Caxambi. De Caxambi, requalificação, por exemplo, do asfalto, calçadas. Nós estamos com um pacote enorme, além do asfalto liso, de requalificação, asfalto e calçadas também. Parques, investimento em educação, saúde. Que emprego! Porque eu acho que o interessante para esse pessoal é trabalhar perto de casa, né? Porque é uma viagem da Zona Oeste para o centro da cidade, que o centro da cidade até agora já é um caso à parte, né? Mas seja para onde for, para a Zona Sul, para trabalhar, mesmo para a Barra, né? Porque o BRT também tem seus problemas que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o importante é isso, né? Sim, do emprego. Assim, a cidade durante alguns anos, principalmente nos últimos quatro anos, Mônica, ela destruiu mais empregos do que criou empregos. E principalmente empregos de qualidade, com carteira assinada e de salários adequados, tá? Então, a gente viveu nesses quatro anos só queda. O Rio ficou quatro anos como lanterninha com esse infeliz ranking de ser a capital que menos gera emprego. Agora nós já estamos mudando essa realidade. E o investimento público ajuda muito, tá? Quando nós fazemos uma grande obra do Transbrasil, é muito emprego que se gera emprego de qualidade. Quando nós fazemos o asfalto liso, é muito emprego que se gera para a cidade do Rio de Janeiro. Mas não é só isso. A gente tem que também fazer um esforço enorme de atrair empresas para cá. Ou não deixar que empresas saiam daqui da cidade do Rio de Janeiro. E como é que faz isso? É incentivo? Você tem que ter, em primeiro lugar, a postura da cidade. De ser atrativa para os negócios. Ajudar esses negócios a vir para o Rio. É claro que tem um fator importante de segurança pública. Se a segurança pública não avançar, a cidade vai continuar espantando negócios, empresas daqui. A gente tem que ter também uma base tributária que não seja impeditiva de negócios virem aqui, deixar de vir para cá ou ir para a Caxias. Então a gente tem que estar sempre modulando qual o imposto ótimo, né? Que não afete a arrecadação, mas que atraia o empresário. Então, por exemplo, a gente fez agora um incentivo fiscal importante no centro da cidade. Porque a gente quer desenvolver. E esse incentivo fiscal é para moradia das pessoas, para incentivar a construção civil e para, por exemplo, instalação de empresas de tecnologia. No projeto Reviver Centro. No Reviver Centro, que se acoplou com o Porto Maravilha. Porto Maravale. Porto Maravilha e o epicentro será o Porto Maravale. Então, assim, são exemplos de incentivo. A gente está devendo agora um projeto para a Avenida Brasil. Como é que a gente, sabe, reaquece todas aquelas indústrias, condomínios e logísticos que podem ali serem sediados ali na Avenida Brasil e dar uma nova vida para a Avenida Brasil. Então, esse é um esforço que tem que ser feito. Tem várias partes dessa história. Mas é um esforço que a cidade tem que fazer permanentemente para ela gerar empregos, para ela permitir que a mão de obra possa se deslocar também. Exato. E na outra gestão, o prefeito Eduardo Paes criou uma série de projetos, de novos modais, BRT, VLT, e que quando vocês voltaram estavam praticamente inviabilizados. A gente fez... Já teve a intervenção no BRT, mas também, né, ainda não resolveu. Qual é a solução para esses modais? Enfim, o BRT é super importante, né, para uma parcela muito significativa da população. Mônica, a gente acelerou muito esse desenvolvimento da infraestrutura da cidade nos oito anos da administração do prefeito. Três BRTs, né, VLT. Toda essa infraestrutura avançou nesse período. Foi um período de muita obra, muito investimento. E, como você falou, a realidade que a gente encontrou, aquilo que a gente fez foi desfeito. Nós temos que refazer agora. BRT, encampamos o BRT. Estamos tendo que comprar 600 novos ônibus, Mônica. Eu nunca imaginei que nós íamos ter que gerir uma empresa pública de transporte. Eu, quando era jovem, no Caxambi ou em Jacarepaguá, eu cheguei a pegar, pegava ônibus, era o CTC na época. Nós tivemos que fazer uma empresa pública para poder encampar o BRT, mas, assim que ela estiver pronta, nós vamos devolver para a iniciativa privada. Não há pretensão da prefeitura ser gestora do sistema de transporte a partir de uma nova CTC. Agora, não vai ser suficiente. Nós teremos também que entrar no sistema de ônibus comum, porque toda vez que nós vamos para a rua, as pessoas reclamam dos ônibus, principalmente na Zona Oeste. Na Zona Oeste e na Zona Norte. Na Zona Norte também, mas na Zona Oeste é mais grave ainda, porque os deslocamentos são muito maiores. Mas na Zona Norte também está bem grave. E o VLT? O que vai ser feito? O VLT, então, estamos reequilibrando o contrato. Com subsídios públicos? Com subsídios públicos, mas isso está previsto desde o início da concessão. Só que o Crivella não pagou, a gente vai ter que pagar para poder tirar da bancarrota a concessionária do VLT e funcionar adequadamente. Mas esse reequacionamento do VLT vai implicar em mais investimentos, abertura de linhas do VLT, mas não tem jeito. A Prefeitura vai ter que entrar e subsidiar como terá que fazer no BRT e como terá que fazer no sistema de ônibus comum. Essa é uma realidade que a gente tentou, nos nossos oito anos, Mônica, fazer um modelo que não tivesse subsídio público, diferente de São Paulo, diferente de Minas, diferente do Brasil inteiro. Mas essa realidade hoje não é mais possível. O sistema quebrou, colapsou. Vai ter subsídio para as empresas de ônibus também. De empresas de ônibus nós vamos estudar ainda, mas no BRT já terá, já está tendo subsídio. Empresa pública já é subsídio direto. E as vans e combis, que muitas vezes são exploradas por milicianos, como nós sabemos. Mônica, a gente vinha num processo de regularização desse sistema de transporte. As licitações das vans, as vans no nosso governo deixou de ser Kombi, vans, transporte clandestino para ser STPL, como um sistema complementar ao sistema de transporte. Não aquela coisa de vans. Eu, por exemplo, já peguei muita vans. Eu cheguei a morar no recreio, eu pegava uma vans no recreio e me deixava na urca, no escritório que eu trabalhava. Então, assim, era aquela coisa de ponta a ponta. Nós acabamos com isso no nosso governo. A vã era complementar ao sistema de ônibus ou ao sistema de BRT e, progressivamente, nós estávamos organizando o sistema. Veio o governo passado, o que eles fizeram? Pararam com essa formalização e ampliaram o transporte formal. Por exemplo, na Zona Oeste, explodiu o número de vans e combis funcionando ilegalmente. Quem se apropriou disso? A milícia. Então, isso aconteceu na cidade. O cabritinho também foi apropriado ou pelo tráfico ou pela milícia. Então, o trabalho que a gente está tendo é de licitar novamente, estamos licitando a Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande. Todo esse trabalho de reorganizar o sistema de transporte é preciso ser feito. Se não tiver regulação, quem domina é o tráfico ou a milícia. Agora, uma outra questão. Quando, deputado, você foi relator do acordo fiscal do Rio de Janeiro que permitiu entrar no regime de recuperação fiscal. E agora está esse impasse da União, se renova ou se renova. Isso vai, obviamente, ter reflexos. Se prejudica o governo do Estado, vai ter reflexos na Prefeitura também. O que vai representar para a Prefeitura se o Estado não conseguir renovar esse regime? Só para lembrar, Mônica, eu fui o relator do projeto que criou em 2017 e o autor da lei que corrigiu os problemas que tinha o primeiro regime de recuperação fiscal. Me dediquei muito a esse tema, porque eu acho que ele é fundamental para o Estado. É o ideal? Não é o ideal. Mas o Estado, com uma dívida de mais de R$ 230 bilhões, naquela época, sem pagar servidor, com os serviços colapsados, era a única alternativa esse modelo. Então, o Estado agora está nesse impasse. Ele apresentou um projeto ao Tesouro Nacional, que, na minha opinião, precisa urgentemente ser corrigido, tecnicamente e com o diálogo, ajustar isso para que possa ser assinado o regime, porque ele é decisivo para o Estado do Rio. E para o município. E quando o Estado falha, a cidade sente. Quando o Estado para de investir na segurança pública, nos policiais militares, nas condições de trabalho dos policiais militares, a cidade sente. Quando, por exemplo, os hospitais estaduais na cidade falham, a cidade sente, a Prefeitura tem que suprir isso e também é sobrecarregada. Quando uma UPA, sob o responsável do Estado, falha, a gente sente aqui na cidade. Como uma escola estadual está sem professor na sala de aula, a cidade se ressente. Então, assim, o Estado é muito importante que ele vá bem para a gente, é fundamental. Assim como para o Estado, é importante que a Prefeitura vá bem também. Então, eu acredito que o Estado tem que resolver esse impasse do regime. Hoje ele está sob uma liminar, mas isso tem que ser acertado para que o Estado possa, no médio e longo prazo, se recuperar estruturalmente. Não seja uma coisa, assim, episódica. Ah, não. Consegui não pagar dívida para a União com o regime de recuperação fiscal, melhorou o Royalty e ganhei um recurso da CEDAI. Estou bem agora, estou com os caixas cheios, mas daqui a pouco a gente volta até aqueles episódios que nós vimos aqui de servidor pedindo cesta básica, serviços paralisados, que é uma, frequentemente a gente já viu aqui no Estado. E o seu recurso da CEDAI? Teve os prefeitos da Baixada até chatear, o Rio ganhou mais 2 bilhões. Porque o Rio tem 77% das contas são pagas pelos cariocas. Pelo contrário, o acordo que foi feito lá atrás, que começou lá com o Pesão, depois foi com o Crivella, era um acordo que prejudicava, e com o Witz, era um acordo que prejudicava muito a cidade. E imediatamente, quando o prefeito Eduardo Paes assumiu, eu, pessoalmente, junto com o prefeito, com o secretário Chicão, participamos de uma renegociação com o governador Claudio Castro, que foi muito respeitoso com a cidade e imediatamente mudou essa composição dos recursos que vêm para a cidade. Entendeu o apelo que a gente fez, porque a cidade tem inúmeros compromissos. Mas vai gastar com o quê? O que a gente vai... O recurso está ali separado, em uma conta específica. Nós estamos sendo super criteriosos nesses projetos que serão utilizados com recursos da cidade. Ele tem que ter alguns critérios, ele não pode ser, por exemplo, um recurso, Mônica, que vai gerar custeio para frente, porque ele entrou uma vez e não entra mais. Então tem que ser um investimento que seja transformador. Um exemplo. Por exemplo. Exemplo, acabar com a fila do CISREG. Você já ouviu falar do CISREG, que é o sistema de regulação. Todo lugar que a gente vai tem sempre, infelizmente, uma mulher, um homem... E uma reclamação de que não funciona. Que não pode fazer a sua operação, que a sua hérnia não está resolvida, que está com problema de catarata, glaucoma, que não consegue atendimento. Então nós precisamos resolver a fila do CISREG. Tem mais de 200 mil pessoas que estão aguardando uma consulta, um exame ou uma cirurgia. O secretário Daniel Soranes apresentou um pacote de um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para zerar em 18 meses a fila do CISREG. Não vão comprar um grande centro de diagnóstico, de intervenção rápida, ali na região de Benfica, para que a gente possa fazer esse investimento, zerar a fila do CISREG. Esse é um exemplo de recurso que nós estamos utilizando com a CEDAI, que é um outro. Por exemplo, em Guaratiba, a gente tem a área chamada Jardim Guaratiba. Ali nós temos um dos piores IDHs do Rio de Janeiro, os piores índices de cobertura do sistema de esgoto. A gente tem vários indicadores ali, muito ruins. E quem conhece, como eu conheço bem aquela região, nós estamos fazendo um investimento pesado ali. Não só o investimento que vem do saneamento, mas, por exemplo, drenagem, recuperação de ruas, melhorando a infraestrutura hospitalar, melhorando a infraestrutura educacional ali. É um exemplo bem localizado de uma região que sofreu muito pela falta de saneamento, que, com investimento no saneamento, a prefeitura entra com mais investimentos ainda, para que esse espaço possa ter, finalmente, uma boa qualidade de vida. Agora, para terminar esse bloco, vou fazer uma última pergunta mais levinha dessa vez. Você sempre falou em territorializar o orçamento da cultura. Explica para a gente o que é isso e o que a gente pode esperar para a cultura. Por exemplo, no primeiro governo do prefeito Eduardo Paes, nós criamos um projeto, o projeto que a gente chamava de ações locais. Porque o que acontece? Em geral, os recursos da cultura, eles acabam, Mônica, sendo capturados pelos grandes eventos. Aquelas pessoas que têm mais capacidade de estruturar projetos, que sejam aprovados, que possam ter boa prestação de contas. E o apelo para grandes eventos culturais, em geral, ele toma a maior fatia do subsídio da lei de incentivo ou até mesmo do investimento direto da prefeitura. O que nós fizemos nos oito anos foi o tal doações locais. Tira a burocracia, reduz o valor de apoio. Por exemplo, às vezes você tem um grupo de cantoria numa praça central na Vila Valqueire. Aí com 10 mil reais, 12 mil reais, você faz uma baita ação de cultura local, territorializada. E que nós fizemos no primeiro governo. E agora o secretário Faustini está fazendo nesse governo agora, também territorializando a cultura em todos os cantos da cidade. E também melhorar a oferta de espaços culturais na cidade. Se você olhar o mapa da cidade do Rio e olhar onde estão o maior número de salas de cinema, de teatro, você vai ver que é basicamente Zona Sul, Barra e Grande Tijuca. Então, a gente precisa oferecer mais espaços culturais na região da Zona Norte, na Zona Oeste. Então, esse é o trabalho que tem sido conduzido pela nossa Secretaria de Cultura. No próximo bloco, a questão política está pegando fogo no Rio de Janeiro nesse ano eleitoral. Com que presidenciável e com que candidato a governador o grupo do prefeito Eduardo Paes e do secretário Pedro Paulo vai? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o secretário municipal de fazenda da cidade do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carvalho. E nesse ano eleitoral, o presidente da Alerj esteve aqui no meio do ano passado, em julho, e ele dizia que se tivesse que apostar, apostaria que o prefeito Eduardo Paes ia ser candidato a governador. Passou, passou, passou o tempo, depois o prefeito Eduardo Paes começou a elogiar o presidente da Alerj como candidato a governador. E aí, quem é que tem razão? E agora já tem o Felipe Santa Cruz lançado pelo prefeito Eduardo Paes. E aí, quem é quem, quem vai, como é que vai ser? Olha, Mônica, o nosso candidato é o Felipe Santa Cruz, é o candidato do PSD. Nós estamos agora, recentemente, construindo uma aliança, uma terceira opção para o governo do Estado, de uma campanha que vem, de alguma forma, polarizada, com o governador Cláudio Castro e, de outro lado, o candidato Marcelo Freixo. Mas nós entendemos que é preciso oferecer uma opção de centro. Estão tentando uma terceira via no Estado e nacionalmente. E eu acredito, e eu não tenho dúvida que eu acredito que a terceira via hoje no Estado é possível. Que seria a terceira via, o Felipe Santa Cruz. É mais possível e provável do que uma terceira via no nível nacional. Que seria o Ciro Gomes entre o Lula e o... Que seria o Ciro ou outro candidato. Agora, aqui no Estado, nós vamos oferecer um nome. A discussão agora é com o PDT, nos aliançamos. O PDT tem um candidato que é o Rodrigo, que foi prefeito. Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói. Que é um grupo político que tem muita força naquela região de Niterói, São Gonçalo. E a candidatura que vem com a força da capital, que é o Felipe Santa Cruz. Nós iniciamos esse grupo de discussão para oferecer a candidatura mais viável. E eu acredito que essa força, somando outras forças que se aproximam desse grupo, nós temos muita convicção que podemos apresentar um nome que saia dessa polarização. Castro Bolsonaro, Freixo Lula. Você foi candidato a prefeito, chegou em terceiro lugar, quase foi para o segundo turno, chegou em terceiro lugar ali. Dizem que a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias, né? O que você aprendeu com essa derrota? Olha, com essa derrota, eu acredito que a gente tem que, talvez, trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de tempo à eleição, eu acho que a forma como nós comunicamos ao eleitor, a forma como, talvez, tenha sido conduzido um governo, um governo de muita realização, mas, às vezes, um governo com menos atenção à conservação da cidade, por exemplo. A gente via também ali o esgotamento um pouco do nosso governo. Então, tem alguns fatores que a gente aprende ali com a nossa derrota. Enfrentar problemas de frente, de forma franca. O que eu estou falando, assim, é de forma pessoal. Eu já tive conversando pessoalmente com uma candidata que já concorreu à prefeitura, aí ela falou assim, poxa, no outro dia eu estava passando, assim, no aterro do Flamengo, aquela paz, aí eu fiquei olhando, aí eu falei, gente, essa cidade não me quis. É. Por exemplo, tem um tema que, às vezes, as pessoas acham que eu possa ter algum problema em falar, e eu não tenho problema nenhum em falar, por exemplo. Uma questão colocada na campanha foi se teria ocorrido comigo, do ponto de vista pessoal, uma questão de violência doméstica, né? se eu teria agredido a minha ex-mulher ou não. E eu provei em tudo quanto é instância que isso não era verdade, mas na campanha eu, de certo modo, não abri a discussão desse tema. Olhei ali para o eleitor e falei de forma franca, olha, isso não aconteceu, não foi verdade, eu provei e ficou uma nuvem no ar se aquilo tinha sido verdade ou não. Então, você chegou a dar uma coletiva com a sua ex-mulher. Que foi no momento inicial, isso foi um ano antes do processo eleitoral, enfim. E aí ficou aquela dúvida, aconteceu, e eu precisava passar por um... Eu sofri um processo, eu respondi um processo da Lei Maria da Penha e fui inocentado, foi provado pela Polícia Federal, Procuradoria Geral, fui julgado pelo Janot, fui julgado pelo Supremo. E foi provado que não, aquele episódio não ocorreu, foi uma mentira, aquilo não foi de fato. Então, assim, mas isso gerou, obviamente, uma desconfiança nas pessoas e é natural, porque a gente tem uma sociedade, que é uma sociedade opressiva com as mulheres, isso é um problema real do dia a dia. Muito grande. Porque eu não tenho dúvida que um fato desse, ela causa a desconfiança, ainda mais para um político, né? Você, de vez em quando, é exonerado para assumir o mandato, isso foi uma pergunta que eu fiz também para o Calero, para assumir o mandato de deputado federal. Seu coitado do seu suplente tem que sair nos momentos... Foi assim, para votar no presidente da Câmara, para fazer emendas ao orçamento. Isso não é um negócio meio cruel e meio querer exercer duas funções ao mesmo tempo? Não, porque nós não perdemos a condição de deputado federal. Então, assim, é absolutamente natural que você faça essa... Retome o seu mandato para questões importantes. Por exemplo, Mônica, quando teve a discussão do voto impresso, né? Nós fizemos questão, eu, o Calero, de ir à Brasília e dizer não àquela narrativa falsa de que o voto impresso geraria mais confiante no sistema democrático, que o nosso sistema, que é reconhecido no mundo inteiro, é um sistema frágil. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, quando tem questões que são importantes para o Rio de Janeiro, a reassunção do mandato, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é positiva. Então, assim, claro que é difícil entender, você vai em outros países, essa história de você ser deputado e, ao mesmo tempo, você acumular um mandato, mas cada democracia tem os seus modelos. As suas nuances. Agora vamos para as suas nuances no ping-pong final. Qual é o seu time? Sou flamenguista. Partido inesquecível. Foi um Fla-Flu, cara, muitos anos. O Flamengo ganhou a final do Carioca com o gol do Zico, é. Acho que foi esse o... Escola de samba. Império Serrano. Meu pai também era império, né? É. Tradição de Madureira. Melhor desfile é o samba-enredo de todos os tempos. Eu gosto do Kitititi, é esse que vem dar sapuca aí. Tá que tá danado, tá cheirando a sapuca. Caramba, isso tem tempo, hein? Eu conheço muito samba da antiga. Ah, desculpa, deixa eu corrigir o meu samba. Tem o samba da Vila Isabel, do Martinho, que eu amo. Qual? Que diz aquele... A grande paixão que foi inspiração e o poeta é o enredo, que ele fala de todos os trabalhadores do carnaval. Ah, é lindo. Esse samba não tem uma rima. Ele vai do início ao fim, é uma melodia incrível. É Martinho, né? Martinho da Vila. Melhor roda de samba da cidade. Olha, roda de samba... Eu adoro a do Cacique de Ramos, que é aquela roda de samba no meio do Cacique ali. Aquela é a mais extraordinária. Melhor boteco. Melhor boteco. É difícil, hein? Caxambira é maravilhoso. Tem um boteco que eu gosto muito na Taquara, que é o Art Shop, que é maravilhoso. Conheço. Enchendo linguiça, ali no Grajaú. Melhor petisco. Eu acho que é o... Melhor petisco... Na verdade, não é um petisco. Eu adoro do Caxambir, aquela... A costela que o Marcelão faz. Costela no bafo. Aquela costela no bafo dele, eu acho incrível, que desmancha. E tem um dele também que se chamou, é Infarto Completo. Infarto Completo. Eu gosto muito da linguiça, do Enchendo Linguiça. Eu gosto do Boluvo. O Boluvo do Momo, né? Do Momo, exatamente. Melhor chope. Aí eu vou sair um pouco da... Eu gosto muito do Brás, cara. Do chope do Brás ali. Que tinha na Barra e tem na Jardim de Boteco. Eu não sei como é que eles fazem, eles mitam um pouco os paulistas. Eu acho que eles ainda tiram o melhor chope que a gente. Quer dizer que o chope... Não, que vem aquela espuma cremosa. É melhor, mas que coisa. Eu acho que é uma forma deles... Eu bebo chope em tudo quanto é lugar a mais. Agora vamos ver se era da Zona Norte mesmo. Jogava bola de gude a brinca ou a Vera? A Vera, eu gostava muito de Bulica. Aqueles três buraquinhos ali, eu era craque. Bola de gude. Como é que as crianças faziam para atrair morcego? Cara, para atrair morcego? Eu acho que era girando... Não, era com um bambu. Você ficava mexendo com o bambu assim, ele pelo som vinha e... Passou no teste, hein? Um perrengue que já passou na política. Vila Kennedy, numa campanha. Eu estava ali pedindo voto para uma família. E aí, o caveirão entrou, tiroteio. Tive que ficar aí algum tempo ali, todo mundo deitado, morrendo de medo. Caramba, hein? São um pouco perrengues que a gente passa... Em campanha. Em campanha, é. Não passa uma semana sem. Cerveja. Santo de devoção. São Pedro e São Paulo. Eu nasci no dia de São Pedro e São Paulo, que é dia 29 de junho. Música preferida. Eu gosto muito, deixa a vida me levar. Filme preferido. A vida é bela. Um ídolo. Esse filme é incrível. Sou muito também apegado a ídolos, não, mas... Churchill. Um sonho. Um ídolo político. Um sonho ser professor. Muito obrigada pela sua participação. Secretário de Fazenda e Planejamento do Município. E deputado federal, Pedro Paulo Carvalho. Marido da Tati. Pois é. Essa é a última pergunta, então. Como é que é ser marido de influencer? Primeira coisa, você... Ela não é minha... Eu sou marido dela. Ela é, enfim, incrível. Explodiu ali. Não, explodiu na pandemia, né? Mas aí como é que é? Não tem privacidade nunca, né? É. Tudo que vocês comem... Não, esse negócio de TikTok, ela tem 700 mil seguidores no TikTok. Você já fez dancinha? Já fez dancinha com ela? O povo adora, né? Não, e ela sempre me zoando, né? Quando ela me zoou, então explode, né? Imagina, zoando o marido político, né? Mas é incrível. E olha que eu saio aí pela rua, vou na zona... E a Tati, como é que tá a Tati? Manda um beijo pra ela e tal. Mas é super bacana, entendeu? Vai ser a sua maior caba eleitoral, né? Oi? Vai ser a sua maior caba eleitoral. Também, também, também. A julgar pela gente. Então tá bom. Mais uma vez agradeço aqui a sua participação. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo. Um beijo. Um beijo.